Bem-vindos a uma dupla com consulta, meu nome é Lucas Leite e hoje nós vamos falar sobre gastos militares com o Diego Lopes do CIPRI. Diego é um grande amigo, estudamos juntos no programa Santiago Dantas, no GEDS, no grupo de estudos de defesa e segurança, mas eu vou pedir para ele se apresentar para vocês porque o currículo dele é extenso e o cara é bom no que faz, viu? Bom, Lucas, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de fazer parte aqui do canal e a gente foi colega também na PAP, né? A gente também foi colega de profissão, a gente foi colega no Santiago Dantas. Bom, meu nome é Diego, como você falou, eu fiz mestrado e doutorado no programa Santiago Dantas também, sou membro do grupo de estudos de defesa e segurança internacional, o GEDS, como você mencionou, e hoje em dia eu sou pesquisador do CIPRI, que é o Instituto Internacional de Estudos para a Paz de Estocolmo. A minha pesquisa, no mestrado eu estudei transparência em gastos militares, que é uma coisa que o CIPRI faz bastante, né? Mas lá no mestrado eu já estava interessado com isso, então meio que explica a afinidade que a minha pesquisa tem com o que o Instituto faz. No doutorado eu estudei militarização na América do Sul, que é basicamente a ideia de como que os determinantes de por que os países da América do Sul, eles expandiam as suas capacidades militares, como que isso era financiado. E eu fiz um ano de doutorado de sanduíche aqui no CIPRI, né? Em 2017, depois voltei para o Brasil para terminar o meu doutorado, abri uma vaga aqui depois, eu apliquei e acabei sendo contratado. Hoje em dia, a minha pesquisa, né? Tem a pesquisa que eu faço no CIPRI, mas o meu interesse individual, vamos pôr assim, a minha pesquisa paralela, ainda que tem afinidade, é sobre a interação entre instituições políticas e gastos militares, né? Como que instituições elas vão determinar a alocação de recursos e como que o poder político dos militares vai interferir nessa alocação, né? Tem várias maneiras de a gente estudar isso, seja o gasto militar ele sobe pelo conflito, sobe pela confiança, pela percepção de ameaça e o meu interesse é saber o papel dos militares e do poder político deles na alocação dos recursos. Então já aproveita que você tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Ferras do canal, que aparecem tanto na descrição quanto no card final. Se você gosta do nosso conteúdo, nós também temos nosso sistema de apadrinhamento, de financiamento coletivo, pelo PicPay e pelo Catarse. Mas se você não pode nos ajudar pelo financiamento coletivo, compartilha nossos vídeos, deixa seu comentário, manda pra todo mundo aí, já ajuda bastante a divulgação científica e ao combate às fake news. Diego Cipri, a gente sempre usou ele como, né, parte da nossa base de dados, quando a gente trabalhava no JEGS, eu mesmo quando falo com os alunos pra buscar base de dados de gastos militares, sempre comento do Cipri, é um lugar que já ficou clássico nesse sentido, né, todo mundo conhece, ele é muito respeitado. Conta pra gente um pouquinho, então, o que é o Cipri, da sua criação, de onde ele vem, quais são os principais objetivos? Bom, o Cipri, a sigla, né, a sigla tá em inglês, mas em português seria o Instituto Internacional de Estudos para a Paz de Estocolmo. Ele foi fundado em 1966 e era pra celebrar os 150 anos de paz na Suécia. Então, o Instituto, ele é meio que, a ideia dele, a maneira como ele foi concebido, era pra ser uma contribuição da Suécia pra paz no mundo, né. Então, se a gente pensar, 1966, a gente tá falando sobre guerra fria, então, competição ali, militar acontecendo, e os países europeus, os países nórdicos próximos à Rússia, né, mas assim, se acontecer um conflito entre essas duas grandes potências, é a gente que vai estar no meio, né. Então, a ideia dos estudos de paz, né, de como eles surgiram e como que eles estão, como que o Cipri tá vinculado a eles, é a ideia de que não é, a gente não tá falando sobre um vencedor ou um perdedor desse conflito. Todo mundo vai perder e o que a gente tem que buscar é a paz, né. E uma maneira que a Suécia encontrou de contribuir pra isso foi com a criação do Cipri, né, que é uma maneira da gente entender. E tanto que, no início, o Cipri, ele era só focado nessas questões de segurança mais hard, né, sobre o que a gente faz hoje ainda, que é meio que o sério que a gente faz, que é gastos militares, transferência de armamentos e produção de armamentos, porque na época da Guerra Fria, essa questão estratégica, ela era mais clara. Hoje em dia, a gente já expandiu essa concepção de segurança e de paz, né, na maneira como a gente faz, mas no início era basicamente isso que a gente fazia. E foi aí que começou o nosso anuário, que é a principal publicação do Cipri, né. Então, a gente tem um anuário desde de 1968, se não me engano, né, que é dois anos depois da fundação. Então, a gente tem um anuário para todos os anos. O interessante do anuário é que ele é meio que um registro histórico, né, da segurança internacional, vamos pôr assim, né. Cada ano tem lá um capítulo, vai falar sobre segurança humana mais recentemente, ou conflitos, ou armas nucleares. Então, é possível acompanhar, né, as grandes mudanças no cenário internacional acompanhando essa publicação. Então, eu acho que um dos pontos fortes também do Cipri é essa tradição também, né, que a gente mantém essa consistência ao longo dos anos. Eu acho que é uma coisa que as pessoas buscam, né, porque tem uma confiança no trabalho que é feito ao longo dos anos, né. Então, o Cipri, ele começou desse jeito. Uma coisa interessante da gente falar também é que as pessoas que encabeçaram o Cipri foi o Gunnar Myrdal e a sua esposa também, que era Alva Myrdal, né. O Gunnar Myrdal, ele ganhou o Nobel de Economia, ele era um economista desenvolvimentista, Alva Myrdal também uma socióloga absolutamente brilhante, e no início tinha bastante essa ideia, já por ele ser também um desenvolvimentista, pelo menos um economista pensando no desenvolvimento, né, desenvolvimentista tem uma conotação mais específica, mas por ser um economista do desenvolvimento, ele estava pensando sobre como que segurança e militarização interferia no desenvolvimento, né. Então, no começo, o Cipri sempre levava muito para o que era chamado até então os países do terceiro mundo, e como que a importação de armamentos e a competição entre Estados Unidos e União Soviética, isso interferiria também no desenvolvimento desses países do terceiro mundo, né, como que militarismo, militarização e subdesenvolvimento, eles estavam integrados, né. Então, é muito interessante a gente ver esse início do Cipri, como que a gente tentou manter essa tradição ao longo do tempo. Hoje, o Cipri, ele se expandiu, né, para além desse CERN, que é o programa do qual eu faço parte, que é o programa de transferência de armamentos e gastos militares. Hoje em dia, então, a gente tem um programa que vai falar sobre operações de paz, uma coisa que ficou muito mais frequente, né, na década de 90, enfim. A gente tem um programa que vai falar sobre conflito e desenvolvimento, a gente tem um outro programa focado no Mali, né, na África, que é para falar sobre a segurança no Sahel, enfim. Então, a gente tem o Cipri, os programas de, com exceção desse CERN, né, que é o do que eu faço parte, os programas de pesquisa que estão aqui dentro, eles foram acompanhando, então, a evolução dos temas na segurança internacional, né. Isso é uma questão interessante também da gente pensar, né. Então, só para voltar ao que eu faço, aqui eu sou parte desse programa, desse programa de pesquisa, né, que é o de transferência de armas e gastos militares, e a nossa principal atividade aqui, o CERN também do que a gente faz, é manter três bases de dados que estão aí vindo também há décadas, né, que é a de gastos militares. Então, a gente monitora os gastos militares de todos os países que a gente pode encontrar no mundo, basicamente, né. Então, é uma base de dados que vai, para alguns países, ela vai desde 1948 até o ano mais recente. Então, logo mais, a gente já está, a gente lançou esse ano os gastos de 2019, e a gente já está no processo de preparação dos dados para lançar no que vem, os gastos de 2020, né. Então, a gente vai monitorando todos esses gastos por todo esse tempo. A gente também tem a outra base de dados, que é a de transferência de armamentos, que vou falar sobre exportação e importação de armamentos entre os países, e uma terceira, que é de indústria de armamentos. Então, a gente vê as grandes empresas, vamos pôr assim, de armas, a gente tenta entender o comportamento delas, a relação que elas têm com os estados, enfim, essas três bases de dados é basicamente o que a gente faz. E aí, junto com isso, a gente vai fazendo os projetos de pesquisa para poder analisar esses dados que a gente tem, né. Mas, todo ano, a gente vai lançar essas três bases de dados, o nosso anuário e os fact sheets, que são esses documentos, que a gente analisa os dados mais recentes todos os anos. Eu acho muito legal também, Diego, que o CIPRE se encaixa dentro de uma referência dos estudos de paz, né. Tenta quebrar um pouco com aquela lógica tradicionalista dos estudos de segurança, mas, ainda assim, cuida de elementos considerados tradicionais, como é a transferência de armas, gastos militares. Então, não é possível conectar as duas coisas. Eu acho que é possível pensar em termos críticos à própria construção da segurança internacional e eu acho que o CIPRE tem feito isso de uma forma excepcional. Tanto é que a minha pergunta vai nesse sentido. Vocês do CIPRE têm essa base de dados imensa sobre gastos militares. Vocês conseguem mostrar tendências, portanto, de aumento ou diminuição desses gastos no mundo. A gente estava conversando antes e a gente comentava que, depois da Guerra Fria, naquele período ali na década de 90, houve uma diminuição dos gastos militares no mundo. Talvez isso tenha a ver com aquele período de otimismo, uma crença maior nas instituições, que o Conselho de Segurança estava destravado de alguma forma, né. Uma crença grande nas missões de paz e tudo mais, que logo depois já deu lugar a uma descrença muito grande também nesse papel institucional em termos de defesa coletiva, na incapacidade do próprio Conselho de Segurança de resolver questões ligadas ao terrorismo, por exemplo, o próprio 11 de setembro. Então, eu queria saber contigo, quando que a gente pôde perceber essa mudança, assim, efetivamente. A gente consegue olhar para a Guerra Fria e, de fato, apontar que existem realmente aqueles que investem mais, o pós-Guerra Fria e os Estados Unidos isolados de todos os outros, ou já dá para perceber, por exemplo, a ascensão de países como China, a retomada da Rússia, a ascensão também da Índia, compras governamentais de armamentos altos, por exemplo, da Arábia Saudita, da Venezuela. Estou colocando alguns países aqui que provavelmente devem ter aparecido com alguma ênfase maior, especialmente mais recentemente. Mas eu queria saber se os dados mostram isso também. Claro, Lucas. É muito boa a sua pergunta. E antes da gente chegar na tendência, eu gostaria de voltar na primeira parte, que é sobre como que a gente vai analisar um número, basicamente. O gasto militar, como que a gente vai se aproximar dele e entender ele? A gente pode ver ele de duas maneiras. De uma maneira mais dos estudos estratégicos, que a gente vai falar sobre poder militar e o que isso quer dizer, sobre balança de poder e, enfim, quais países estão gastando mais, gastando menos e, enfim, a gente pode entender ele como um indicativo de poder, vamos pôr assim. Claro, não é poder exatamente, porque, enfim, é um conceito muito complicado da gente reduzir a uma cifra, mas países que gastam mais é razoável presumir que eles têm mais armamentos e que eles teriam mais chances de ganhar uma guerra, né? Então, a gente poderia ver o gasto militar dessa maneira. O outro lado que a gente poderia ver, que é mais relevante para países em desenvolvimento, né? É a questão do custo de oportunidade do gasto militar, né? E o que isso quer dizer, o custo de oportunidade? É que, quando eu coloco X de orçamento para o gasto militar, eu estou tirando X de outra parte, né? Então, o tamanho do orçamento militar, ele também vai falar sobre, assim como dos outros setores dos gastos públicos, ele vai falar sobre prioridades, né? Então, quando a gente aumenta o gasto militar, a gente pode pegar um país em desenvolvimento que não tem o gasto tão elevado, né? A gente pode pegar, sei lá, vamos colocar o Uruguai, né? Hipoteticamente. Se a gente falar assim, olha, se o Uruguai, ele aumentar o gasto militar, no sistema internacional, isso não quer dizer muita coisa, vamos pôr assim, não vai ser uma grande transição de poder, enfim, não está surgindo um polo militar na América do Sul. Isso se a gente olhar com essas lentes mais sistêmicas. Mas, para o Uruguai, se ele tirar dinheiro da saúde, da educação, de infraestrutura, aquilo importa muito, né? Então, o CIPRE dos gastos militares, a gente apresenta os gastos de três maneiras diferentes. A gente apresenta em valores absolutos, vamos pôr assim, né? Que é o nível de gasto militar, tanto em moedas nacionais quanto em valor real, né? A gente apresenta também como porcentagem do PIB, que a gente mostra o fardo, vamos pôr assim, militar, né? Na economia. E a gente também mostra como porcentagem do gasto público, né? Então, todos esses elementos, se você quiser olhar sobre esse curso de oportunidade, quem sabe olhar o fardo militar, né? Que é o gasto militar em proporção ao PIB ou em proporção ao gasto público, seja um indicativo interessante para a gente poder analisar. Mas, se a gente está pensando sobre a ascensão chinesa, né? Quem sabe os números absolutos, em comparação com os Estados Unidos ou com outros países, já seja uma maneira de ver. Então, o gasto militar, ele vai indicar isso para a gente, né? Ele vai indicar as prioridades que aquele país está tendo, né? Então, para a gente ter, agora já ligando com a questão das tendências que você perguntou, vamos ver como que isso se manifesta, né? De uma lente mais estratégica, dos estudos estratégicos, né? A gente vê que os gastos militares, por exemplo, chineses, têm aumentado bastante, né? Então, para os estudantes de relações internacionais, né? Uma das perguntas, eu acho, que tem sido mais feitas nos últimos anos, né? Já voltando ao realismo ofensivo do Merchheimer e tal, é se a China, né? A ascensão chinesa vai levar a um confronto militar com os Estados Unidos, tanto o Merchheimer quanto o Nair vão colocar posições aí distintas sobre isso, mas os gastos militares chineses têm aumentado, né? Então, isso é, para o estudante de relações internacionais, isso é um indicativo mais empírico, né? Se, de fato, pelo menos em poder militar, a China está, enfim, está crescendo, assim como também a outra base de dados de transferência de armamento, se a China está produzindo mais armas, exportando mais armas, isso também é útil, eu acho, para o estudante de relações internacionais para poder ver. Se a gente olhar, então, agora para a questão mais institucional, que no início da nossa conversa, que eu falei, que é o que mais me interessa, a gente pode ver, por exemplo, a Venezuela, certo? A crise política na Venezuela, muitos analistas têm apontado de que as Forças Armadas, elas são o ator-chave para poder determinar se é, se o Maduro continua no poder ou se o Juan Guaidó vai poder ascender, né? Vai poder assumir a presidência, enfim, a liderança política do país. Os gastos militares venezuelanos, eles têm aumentado, né? Desde o início do governo do Chávez, né? E, por uma prática política, né? Tem vários analistas aí que vão colocar que o pacto político anterior, que era, por exemplo, Punto Fijo, ele começou nessa, nesse entendimento mútuo entre o poder civil e os militares, de que, olha, o orçamento militar está garantido, então o poder político vai seguir, né? Existe aí uma troca aí, enfim, um poder, um controle civil sobre as Forças Armadas, baseado também na questão orçamentária, né? E isso se exerceba no período do Chávez, enfim, agora no Maduro também. O gasto militar, então, venezuelano, ele vai dizer, então, pra gente, o poder político dos militares também, né? E como que o governo civil, ele pode fazer concessões pros militares e se manter no poder. Existem várias teorias de relações internacionais, de ciência política, que vão falar sobre essa dependência do incumbente pelo suporte político de diversos atores e na troca orçamentária que isso vai incorrer. Então, os gastos militares, eles vão falar isso pra gente, mas também na relação específica entre o poder civil e os militares. Então, é uma outra maneira também da gente poder analisar. Um outro exemplo que eu posso dar também, já, agora, voltando, zigue-zagueando mais pra questão, pras lentes mais estratégicas, por exemplo, após a anexação da Crimeia em 2014, a gente vai ver um aumento dos gastos militares europeus. É uma reação àquilo, né? Então, se percepção de ameaça, que, de novo, os estudantes de relações internacionais vão saber que é difícil da gente, enfim, realmente olhar aquilo, porque é uma coisa, é uma percepção, não é uma coisa material que a gente pode ver, mas a percepção leva consequências materiais, às vezes, né? E o aumento do gasto militar, ele é essa parte observável que a gente tem de quando as percepções de ameaça, elas aumentam, né? Então, é uma outra maneira e um outro uso que os gastos militares têm para a gente poder estudar a política internacional. E aqui no Brasil, Diego, se a gente olhar a porcentagem do PIB que é gasto com defesa, será que ele condiz, em termos práticos, com o nosso poder? Ou seja, os gastos militares do Brasil têm aumentado, mas por causa de questões previdenciárias, por exemplo, ou porque está realmente acontecendo um investimento muito grande na indústria de defesa, em novas tecnologias? Então, na prática, a gente tem um discurso descolado, na verdade, do que acontece, e aí a gente pode ainda ir além, né? Precisaria aumentar realmente o orçamento de defesa do Brasil, como disse o general Mourão, vice-presidente do Brasil, nesse momento? Ou seja, há uma relação de fato entre esse investimento todo, melhorias tecnológicas, melhoria da posição do Brasil, na busca de certos interesses? A minha dúvida é bastante relacionada à questão de que, se o Brasil aumenta seus gastos militares, é porque existe uma razão para isso, né? Existe uma ameaça crível, existe alguma coisa no seu entorno regional, ou mesmo sistêmico, que obrigue o país a fazer gastos maiores. E se a gente retoma o que você acabou de falar, né? De que é um curso de oportunidade, nós somos um país ainda pobre, um país ainda com questões importantes para serem resolvidos no campo da educação, da saúde, e não sei se aumento dos gastos militares, especialmente quando fala da Folha, da Previdência, seria algo realmente factualmente produtivo. O que você acha sobre isso? Lucas, o caso brasileiro, para a gente falar sobre gastos militares, ele é um caso interessante, porque ele é um caso meio, de maneira assim, mais simples, meio fora da curva, né? O que a literatura sobre, que estuda gastos militares, ela é um dos achados mais consistentes que a gente tem, é que ditaduras militares gastam mais e democracias gastam menos, né? Então é esperado, por exemplo, no caso argentino, o caso argentino é um caso típico disso, a ditadura militar, a última ditadura militar argentina, tinha um gasto militar muito alto, também porque tinha pretensões, enfim, de conflito, a Guerra das Malvinas, mas depois, quando entra a democracia, o gasto militar agora, ele é baixíssimo, né? E se mantém lá embaixo, e isso até é um ponto de discussão na Argentina, de que, ok, o gasto militar a gente tem que manter baixo, meio que uma, em resposta ao comportamento prévio e passado dos militares, só que ao mesmo tempo é um dilema, porque eles também precisam, eles entendem que eles precisam investir em defesa, e, enfim, tem até o caso do submarino, enfim, que sofreram um acidente lá e foi por falta de manutenção e tal, então é uma questão também a ser levada em consideração. O caso brasileiro é o inverso. Na ditadura, pelo menos em proporção ao PIB, o nível do gasto militar, ele era mais baixo do que ele é hoje, ainda que a gente corrija pela inflação, né? O que é uma questão interessante, porque o gasto militar, ele cresceu no Brasil após a redemocratização, né? E alguns autores vão colocar que esse comportamento atípico do caso brasileiro tem a ver com o processo de transição política da ditadura para a democracia, que foi, enfim, teve uma influência muito grande dos militares, eles puderam garantir uma consistência nas alocações orçamentárias para a defesa. Outra coisa interessante do gasto militar brasileiro é que ele aumentou bastante nos anos 2000, né? Com o governo de esquerda, né? Que, se a gente for ver no caso argentino, que, enfim, tem essa oposição aos militares, no Brasil, um governo de esquerda, que, enfim, vários membros tinham sido perseguidos durante a ditadura, foi um governo que aumentou bastante os gastos militares, né? O entendimento que havia ali era de que o Brasil agora tinha uma política externa altiva e ativa, encabeçada pelo ministro Celso Amorim, e de que a gente tinha que ter os meios materiais meio que para lastrear essa política externa, né? Então, o que esse período tentou fazer, essa alta substantiva nos gastos militares dos anos 2000, tentou fazer foi recuperar algo que ocorreu nos anos 80. Nos anos 80, o Brasil era um dos principais exportadores de armas do mundo, né? Tinha uma indústria bélica sólida, vamos pôr assim, só que aí com a redemocratização e o fim e uma queda na demanda externa, essa indústria de defesa meio que entrou em crise, e o que os anos 2000 tentaram fazer foi recuperar essa capacidade de produção de armamentos e de comprar armas também, né? Então, o gasto militar subiu bastante. Um ponto para ser ressaltado aqui é que, junto com essa alta dos gastos militares, vieram uma série de documentos políticos para poder, enfim, dar o arcabouço político ali para esse gasto militar, e uma das justificativas, vamos pôr assim, do aumento do investimento do gasto militar foi que esse investimento também traria benefícios econômicos, né? É que a literatura mais econômica, uma abordagem mais econômica dos gastos militares vai falar sobre externalidades positivas, né? É que a gente vai investir em defesa, mas além da gente conseguir aumentar a nossa capacidade militar, a gente vai criar emprego, vai fazer a economia crescer, enfim. E essa ideia, ela é muito conveniente para um governo que quer aumentar os gastos militares para os militares, né? E ela é meio que baseada numa série de... Pelo menos ela começou nesse debate sobre gastos militares e crescimento econômico, ele começou numa abordagem mais empírica na década de 70, que foi quando o Emile Benoit, ele lançou, ele publicou dois estudos sobre uma correlação entre gastos militares altos e crescimento econômico, né? Então, ele falou, não, países que têm grandes economias investem bastante em defesa, logo, deve haver aí uma relação aí que, enfim, de que investimento em defesa vai trazer crescimento econômico. Esse debate, ele começou empiricamente em 70, mas, enfim, a Rosa Luxemburgo, né? O último capítulo da acumulação do capital dela foi escrito no início do século XX, então, a gente estava caminhando ali, o militarismo, né? Caminhando ali para a Primeira Guerra Mundial e o último capítulo se chama Militarismo como Província de Acumulação, que é a ideia de que o gasto militar, ele tem uma função na economia capitalista, de que ele mantém uma demanda estável por armamentos e, quando a taxa de lucro, ela cai, é só você aumentar o gasto militar que você absorve o excedente da produção, vamos pôr assim, né? Então, ela tinha um entendimento daquilo. Essa teoria, se ela corresponde à realidade ou não, não é o ponto que eu quero colocar aqui, mas de que essa preocupação, ela já vinha desde o início do século XX, mas, empiricamente, vamos colocar assim, foi abordada mais nos anos 70 e essa relação que o Emílio Benoit encontrou de que gastos militares e grandes economias, acho que ela é um exemplo muito claro dessa frase, desse dizer na estatística, e a estatística é bem básica, que é que a correlação não é causalidade, que é não só porque você tem gastos militares grandes e economia grande que uma interfere na outra. A partir de então, todo um debate começou tentando investigar essa questão empiricamente e, hoje em dia, o acúmulo da evidência que a gente tem de décadas, ela indica que uma porcentagem pequena dos casos, a menor parcela dos casos, é a de que gastos militares estão relacionados a crescimento econômico. Isso vai ser em países que têm indústrias bem grandes, por exemplo, Estados Unidos e alguns países europeus. Países em desenvolvimento, isso já não é o caso, porque a gente não tem uma indústria militar grande, então a geração de empregos é um porcentagem pequena da economia ainda. E, na maior parte das vezes, quando a gente aumenta o gasto militar, a gente está comprando equipamento de fora. Então, esse dinheiro está saindo, ele está indo para a importação de bens e não está ficando ali. Tem algumas estratégias para poder manter a produção interna, mas ela não é suficiente para poder interferir tão claramente no gasto militar. O acúmulo, então, dessa evidência que a gente tem é uma parcela menor tem essa relação positiva, uma outra parcela grande é que a relação é negativa e uma outra parcela é que é simplesmente inconclusivo. A gente não conseguiu encontrar uma coisa. Essa política, então, brasileira, para voltar, de que gasto militar vai levar a um crescimento econômico, ela é complicada no sentido de que a evidência empírica não está a favor disso. Essa relação positiva vai se encontrar em países com já indústrias bem estabelecidas, e a maior parte está colocando que é ou inconclusivo ou negativo. E a gente está colocando uma... está elaborando toda uma política pública baseada nessa relação quando ela não tem um lastro empírico. Então, isso diz bastante também sobre o processo de formulação da política pública de defesa. Quando a gente está formulando, se isso está relacionado, é uma política pública igual é o linguajar atual, se é uma política pública baseada em evidências ou não. Então, a gente teve todo esse aumento e essa relação, essa justificativa, mas eu, pelo menos, desconheço evidência clara, sólida, e não é só um estudo, porque só um estudo não é evidência. A gente tem que ter um corpo de estudos que vão apontar, desde metodologias diferentes e teorias diferentes, o mesmo resultado para falar, não, isso aqui é isso. E aí a gente elabora uma política pública baseada nisso. Mas, no caso do Brasil, eu, pelo menos, desconheço se há esse lastro de que realmente suporta essa política pública. Sobre a porcentagem que o Brasil coloca para os gastos militares, agora ela está por volta de 1,4% do PIB, 1,3%. E aí, meio que pegando o gancho da sua pergunta, há essa proposta de aumentar os gastos militares brasileiros para 2%. Eu não tenho uma concordância, uma discordância a priori com o número 2%. A minha questão é o processo pelo qual se chegou a esse número. Porque pode ser que o razoável seja 2%, mas pode ser que seja 1,7%, pode ser que seja 1%, pode ser que seja 2,5%. A questão é que a gente não pode chegar a um número para poder alocar recursos aos militares do ar. E, no caso dos 2%, ele usa como referência os 2% de gastos militares, que é essa diretriz que os países da OTAN usam. Os países da OTAN, então, é sugerido para, nos anos 2000, a ideia de que o fardo da segurança na OTAN estava sendo levado basicamente pelos Estados Unidos, não pelos países europeus, os Estados Unidos começaram a falar, olha, vocês precisam aumentar os gastos militares de vocês. Então, eles colocaram essa base de 2%, que é um entendimento que há, mas não há um mecanismo legal e vinculante para poder colocar 2%. E o Brasil entende, não, aquilo é uma referência. Para a gente, se é um país militarmente poderoso, então, 2% deve funcionar. Só que essa importação dessa cifra, ela não faz muito sentido, se você importar automaticamente, porque aquele 2% foi elaborado para um contexto econômico, social e estratégico totalmente distinto. A gente está falando de países que têm um engajamento militar para além da Europa, e eles têm um entorno estratégico, um entendimento que eles têm de entorno estratégico muito maior do que o do Brasil. Eles têm uma preocupação, as percepções de ameaça, por exemplo, dos países mais do centro e do leste europeu, em relação à Rússia, depois da anexação da Crimeia ainda. Então, são países, por exemplo, desenvolvidos também. Então, é todo um conjunto de questões que talvez o 2% funcione lá. Para a gente importar isso para um país que está na América do Sul e que não tem ameaças claras, enfim, pode ser que o 2% seja, mas não é porque os países europeus fazem o que a gente tem que fazer. Pode ser que depois de considerar fazer um processo, enfim, diligente, de que, olha, qual é o custo disso, o que a gente espera do futuro, a gente chega a um 2% e aquilo faça sentido. Mas é o processo de elaboração dessa cifra, de chegar a um número que é o que importa. E a gente não pode simplesmente importar isso de um contexto distinto. E no caso brasileiro, o que a gente tem que importar, voltando ao início da conversa, é o custo de oportunidade. 2%, os militares pedem 2%. Se for 2%, o que isso quer dizer para as outras áreas? Porque, nesse caso, se for um custo de oportunidade alto, o gasto militar pode ser prejudicial ao desenvolvimento, porque ele está tirando recursos de outras áreas. Pode ser que o argumento seja, não, mas a gente viu que um real no setor de defesa gera três reais em retorno econômico. Mas, se esse mesmo real fosse investido em educação, ele poderia gerar 10%. Então, isso é o custo de oportunidade que a gente tem que levar em consideração. Então, a gente tem que pensar isso. E a questão do teto dos gastos que ainda se mantém no Brasil, exerceba muito ainda essa questão do custo de oportunidade, porque a gente tem um limite, o gasto público, em termos reais, não vai aumentar, ou pelo menos esse é o que o teto coloca. E a gente quer fazer aumentar de 1,4% para 2% do PIB o gasto militar. Isso vai ter consequências muito claras para os outros orçamentos. Então, a gente tem que entender quais são as consequências disso. Então, esse é o ponto de a gente entender o gasto militar, não só do militar, mas também as consequências que tem em todo o orçamento do país, e como isso vai interferir no desenvolvimento daquele país também. Não é só a questão do poder militar, mas, enfim, para um país de desenvolvimento, saneamento básico no Brasil, questão do acesso à educação, enfim, são outras questões que o governo precisa ponderar quais são as suas prioridades. Bom, a gente percebeu, então, que não é tão simples assim. Falta ciência, falta estudo, falta aceitar que as coisas não podem ser simplesmente tiradas do ar, como disse anteriormente, para defender um orçamento ou um número ou uma posição que não necessariamente condiz com a nossa situação. E eu concordo bastante com o Diego, que é uma questão de prioridades. Então, acho que o Brasil precisa discutir isso melhor e deveria haver, inclusive, uma discussão maior entre os poderes sobre essa questão, né? Entre o Congresso e o Executivo, coisa que no Brasil a gente percebe que tem muitos ruídos e talvez impacte também na questão da discussão do próprio orçamento, incluindo o de defesa. Mas isso pode ser um papo para um outro vídeo, que com certeza eu vou querer gravar com o Diego. A gente conseguiu acertar as agendas, né? Nossos dois confusos horários distintos, mas deu tudo certo. Diego, brigadíssimo por ter aceito. É um prazer enorme falar contigo. Saudade de você. Espero que você venha logo aqui para o Brasil para a gente poder tomar uma cachaçinha mineira. Mentira. É só para a gente encontrar e tomar um refrigerante mesmo. Que pena que é mentira. É, pois é. Pensando bem, né? Acabando essa doideira toda, acabando essa pandemia. Espero que você volte para a gente poder se encontrar. É um prazer enorme rever-lo. Poxa, Lucas, eu agradeço demais o convite. Enfim, eu sou um espectador do canal de vocês. Eu acho muito legal a iniciativa de vocês. Eu acho que, como eu falei, a gente conversou anteriormente, quando eu converso com algum estudante que está iniciando a faculdade ou que quer entrar e quer estudar o curso de relações internacionais, todas as angústias que eles têm, eu acho que o canal de vocês endereça de alguma maneira e de uma maneira muito amistosa, convidativa, tenta eliminar, enfim, esses mitos da academia e toda essa coisa mais intimidadora. Então, eu acho que é uma coisa, é um serviço muito bom que o canal de vocês faz parte e é, para mim, uma alegria fazer parte disso. Muito obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Então, se vocês gostaram do conteúdo, deixa seu like aí, manda os seus comentários, se inscreve no canal, ativa as notificações e também segue a gente nas redes sociais, as minhas da Feias do canal que estão aparecendo aí para vocês na descrição e no card final. Obrigado novamente, Diego, foi um prazer falar contigo, espero vê-lo novamente em breve por aqui. Um abraço, Lucas. Também te espero ver em breve também. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau, gente.